Pessoal, este vídeo é para os trabalhadores da educação. Eu quero me dirigir, em primeiro lugar, aos adoecidos da Lei 100, que foram beneficiados com o projeto de lei complementar 138, que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, iniciativa do governador Fernando Pimentel. Esses trabalhadores não iriam receber o 13º, mas numa conversa que tive pessoalmente eu, a professora Beatriz, e o governador Fernando Pimentel, nós revertemos a situação e o governador mandou pagar. Então, a partir do dia 24, receberão na íntegra os ex-trabalhadores da lei 100, adoecidos, o seu 13º. Aproveito também para dar uma outra boa notícia em relação à nomeação dos professores de anos iniciais do concurso de 2011. Um último lote, também a pedido meu e da Beatriz, será até o dia 28, publicado no Minas Gerais, e novos professores e professoras serão concursados dos anos iniciais. É uma garantia também que o governador Pimentel nos passou. Tenho ainda duas notícias. As nomeações de 2014, os concursados. Estes, a Secretaria irá apresentar um cronograma. Eu espero que em fevereiro, no máximo, no março, recomecem, portanto, as nomeações do concurso de 2014, para que sejam efetivados. E, por fim, essa problemática da designação. O governo está fazendo a designação para a parcela dos trabalhadores de educação online, tem dado alguns problemas. Nós estamos atentos a isso, tanto eu como parlamentar, quanto o Sindicato, e estamos aguardando agora que a Secretaria possa fazer um balanço, ver os problemas, adequar e normalizar o procedimento online, para que todos os critérios que estão na resolução sejam respeitados. Nós daríamos mais informação disso depois, mas fique tranquilo, estamos na luta. Qualquer coisa, comunique-se também com o Sindicato. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.